Faltando pouco mais de um mês para o Natal, o escritório do Papai Noel está trabalhando em ritmo acelerado. Mas, para dar conta de atender a tantos pedidos, ele precisa da nossa ajuda. Em todo o país, várias campanhas incentivam a população a adotar uma carta e a presentear uma criança. É um projeto nacional com fins de atender a sociedade, é um projeto voluntário, onde a empresa coloca à disposição as suas estruturas, o seu trabalho de controle, recebimento e entrega dessas cartinhas. É mais um projeto social voltado à empresa para atender a sociedade de baixa renda da cidade, do nosso município. Quem tiver interesse em apadrinhar uma criança pode ir até a agência, ler e escolher uma das cartinhas. Quem tem interesse em adotar é só procurar a agência do Correios, nós estamos aqui no cantinho do Papai Noel. A partir de sexta-feira, nós já temos as cartinhas disponíveis às pessoas, já cadastradas. É só procurar, a gente vai estar cadastrando essas pessoas, que são os nossos padrinhos, nós chamamos de padrinhos de adoção de cartas, adquirindo o presente, trazendo aqui para a gente. A gente vai fazer a entrega às crianças que foram adotadas. Obrigado. Obrigado.